Hoje eu vou mostrar pra vocês uma ferramenta prática pra você usar no seu dia a dia aí. Suporte magnético pra pincel. E além de tudo ele é dois em um, tá? Ele tem um gatilho que você prende na lata. Essa parte aqui, pra abrir a lata. Então você coloca aqui do ladinho. E o indicado é sempre girar um pouquinho. Ó, girou, faz assim, ele já abre de forma prática. Você prende ele dentro da lata, tá? Ele fica preso assim. E você consegue, ou ele tem um ímã nessa ponta, ou fixar o pincel assim, ele fica escorrendo aqui dentro. Não suja nada, tá? Ou você pode fixar ele nessa parte aqui dentro. Quando o galão tá menor, né? Quando tá mais vazio. Ou você quer deixar o pincel de molho, por exemplo, num solvente, num thinner pra fazer a limpeza. Você fixa nessa parte aqui. Ou nessa outra parte. Olha que bacana que fica. Não escorre, não suja nada a lata. Quando você vai fechar depois a lata já fica melhor, tá? Então esse é o suporte magnético pra pincel da VONDER. Certo? Espero que vocês tenham gostado da dica aí. Um forte abraço e até mais!